Música Ação corporal, fanfarra estudantil de Camaçari, Fanesp, Camaçari, Bahia Regência, Henrique Messeis e Ricardo Marinho Baliza feminina, Giovana Fernandes Baliza masculino, Neto Cavalho Coreógrafo, Vinícius, Mor, Vinícius Primeira peça, Apolo, o mito e a lenda Autor, Robi Romein Segunda peça, Atena, a Deusa Guerreira Autor, Henrique Messias Odem de apresentação em aberto, em julgamento Atena, a Deusa Guerreira Atena, a Deusa Guerreira Atena, a Deusa Guerreira É o barra do caralho, porra Renato 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.